Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Apresentado por Xuxa Meneghel, às quartas-feiras, na Record, o reality show, Dancing Brasil, estreou sua terceira temporada envolvido em uma grande polêmica, que deixou os telespectadores com a pulga atrás da orelha, e agora suspeitam de que existe fraude no programa. Isso mesmo, fraude. As dúvidas surgiram na edição, da última quarta-feira, 21. De acordo com o colunista Léo Dias, após a apresentação de Salsa, da dupla Giovanna Tominaga e Theo, a nota da jurada Fernanda Chama, apareceu no placar digital, antes mesmo, da coreógrafa ter virado a placa, levantando suspeitas sobre a possibilidade de o programa ser armado. Afinal de contas, se a atração é ao vivo, as notas teriam que ser divulgadas exclusivamente pelo júri da bancada. Procurada, Juliana Alganharaz, diretora da Endemol, afirmou que tudo não passa de uma questão tecnológica, e acusou a coluna, de contestar a idoneidade do programa. Até o momento, a Record, também não se pronunciou sobre o assunto. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!